Ô Bruno, seu rádio tá pronto, só não tá pronta a parte ali do, a parte, essa aqui né, que eu terminei o rádio agora, a parte do, do modo digital não tá pronto não, mas o DDS já tá todo instalado, o rádio já tá todo alinhadinho, tá tudo certinho, aqui tá em banda lateral, tá com bastante raio aqui agora, isso é, isso é um modo digital, imagino eu, esse vai correndo, ele tá lá pra cima, a gente consegue ir atrás dele, atrás dessa portadora, no espectro cê vê ela indo, aqui ó, coloquei seu rádio com 200 canais positivo, então vai até 29, como vai perdendo né, pra cima, aí é, não fui muito, muito longe, daria pra ir até 30, mas perde, e abaixa pros 26, 165, canal 80, negativo, menos 80, o TX tá bacana, TX ficou com 5W, no menos 80, até 150, mais ou menos, aí vai perdendo potência, à medida que cê vai passando de 150, não sei se foi você que me pediu pra medir ele, no vatímetro, depois eu vou fazer isso e te mostro aí, alguém me pediu, tem um recurso aqui ó, essa versão, se cê, vê ó, vou fechar, fechei o Skelch, né, ficou no silêncio, agora eu vou entrar lá no, no menuzinho, no modo canal, tem um menu, aí eu vou aqui escanear todos os canais, se ele achar alguém, ele vai parar, ó, talvez o Skelch seja muito fechado, eu vou abrir um pouquinho, ó, o Skelch tá muito fechado, vamos pra cima, abri um pouco o Skelch, deixa eu abrir mais um pouco, e também, outro modo de escaneamento que tem, é, você, ah, nós podemos fazer uma coisa ó, se o scanner não tiver pegando muito bem, parece que ele perdeu, né, aí eu posso vir aqui no menu, no último item, e diminuir um pouco a velocidade do escaneamento, tava 30, vou pôr 50, vou pôr 60, aí eu vou diminuir um pouco essa velocidade, pra ele varrer mais lentamente, aí ele não perde tanto, aqui ó, escanear todos os canais, aqui é porque é banda lateral, deixa eu voltar, talvez ainda esteja muito rápido o scanner, vamos fechar um pouco o Skelch, abrir, né, tá relacionado ao Skelch, é porque às vezes a gente deixa o Skelch muito fechado, aí ele não vai conseguir parar mesmo não, deixa eu pausar este vídeo e fazer outro, aqui ó, fazendo outro vídeo, continuando, você tem essa forma aqui também, às vezes, por exemplo, tá no canal 6, né, você quer incluir esse canal num grupo, ali ó, inserir no grupo, então ó, vou inserir o canal 6 no grupo, eu vou inserir o canal, por exemplo, o canal 20 num grupo, entra lá no menu, ah, tem um lance interessante aqui ó, qualquer item que você colocar aqui, o botão, essa chave aqui vai valer pra ele, ó, se tiver em CB, tá normal, se tiver em TA, tá relacionado à função do scanner, é como se fosse um clicker nesse menu, por exemplo, ó, eu dei um click aqui, né, e esse seria o canal 20, agora olha só, vou inserir o canal 30, sem entrar lá, vou abaixar aqui ó, não sei se deu certo, ou se eu não liguei a chave, acredito que deu, vamos testar, vamos inserir o 40, vamos ver, deixa eu ver se ficou, não, não deu, então não, isso aqui não insere, eu não fiz isso, eu fiz aqui ó, escanear somente os canais do grupo, ok, então ele vai escanear apenas aqueles canais que eu adicionei, 20, deixa eu fechar um pouco o Skelch aqui, canal 20, canal 6 e 30, então ó, essa chave vai valer aqui ó, se eu abaixar ela, ele vai começar a escanear, tá vendo? então ela não vale lá no inserir no grupo, eu tinha esquecido que eu já removi isso, ó, tá fazendo o escaneamento, o Skelch deve estar muito crítico, vou abrir um pouquinho, o Skelch estava muito fechado, pra parar é só dar um clique no PTT, ou um clique aqui no encoder, que aí você sai do scanner, e se essa chave estiver aqui embaixo, daqui 30 segundos, ele vai escanear de novo, porque é um modo mais pra caminhoneiro, pra não usar, não precisar mexer no rádio, é um scanner automático, em 30 segundos de silêncio aqui, ele vai varrer sozinho, quer ver ó, daqui a pouco, enquanto ele vai pensando, eu vou te falando, se tá tudo quieto, tá em silêncio, deu 30 segundos, ele começa a escanear automaticamente, é isso que vai acontecer aqui, aí ó, já iniciou o scanner automaticamente, e se ele achou alguém, e você interrompeu, se essa chave estiver aqui pra cima, aí ele não vai escanear mais, outra função muito legal que você tem aqui, deixa eu fazer outro vídeo, outra função muito legal que você tem aqui, é essa aqui ó, tudo no menu do scanner, ó, no modo canal, segura o botão, ele entra no menu, menu scan, aqui ó, é espectro, o que que isso vai fazer, isso tá varrendo, todos os canais que você tem no rádio, todos os canais, e apresentando um espectro na tela, isso é uma ferramenta incrível, se você quer que ele para, tá vendo que ele tá encontrando portador, é porque de fato tem alguém modulando, se quiser que ele para, você vai descendo aqui ó, ó, parou, é aquelas portadoras de sinal digital, alguma coisa, tem gente que me fala que isso aqui é, que esse barulho aí é, ó gente, como que chama? Agora eu esqueci, o nome do equipamento, mas aqui também você tem um scanner, tá vendo? Ele para no canal também ó, ou se você não quiser que ele para, você levanta totalmente aqui, essa barrinha aqui ó, e ele vai apenas varrer ó, tá varrendo os canais, tanto faz o sketch aberto ou fechado, aqui ó, sketch aberto, sketch fechado, vai ficar em silêncio, mas vai, o espectro vai valer do mesmo jeito, outra coisa aqui ó, como a gente inseriu o canal no grupo, você entra lá, ah tá, isso aqui também aqui ó, essa chave vai valer para o espectro agora, porque o último menu foi o espectro ó, ela vale para o último, o último acesso que você esteve, dentro do menu scan, mas aqui ó, uma coisa que eu quero te mostrar, isso aqui ó, você adicionou canais no grupo, não é isso? Você tem dois canais apenas no grupo, olha lá ó, 2,99, se você quiser apenas navegar nos canais do grupo, você vai vir aqui ó, acessar canais do grupo, é aqui ó, canais do grupo, só tem dois canais, mas olha, seu rádio só tem dois canais agora ó, que esquisito, uai, mas não era mais 300, de repente é só dois, aí para parar com isso, ou você acessa o menu, e entra de novo, pronto, ou você entraria lá no menu scan, e saia dele também e resolvia, porque aqui você pediu para, acessar apenas os canais do grupo, esse canal prioridade, eu não recomendo você usar não, ele funciona assim ó, vamos pôr o canal 6, que como tem gente modulando nele, como prioridade, mas eu não recomendo usar essa função não, aqui ó, canal 6 na prioridade, ok? Saca só, você está em qualquer outro canal, o Skelsch está fechado, aqui não é Skelsch não, é aqui ó, aqui ó, o rádio vai ficar observando o canal 6, e vai para ele, ele viu, tem gente lá no canal 6, então independente do canal que você estiver, ó, ele vai para o canal 6, porque tem gente modulando no canal 6, e você adicionou uma prioridade, você está no 40, se o Skelsch estiver aberto, tudo bem, ele fica no 40, mas se você fechar o Skelsch, ele passa a observar o 6 também, ó, ele viu que tem gente no 6, ele vai para lá, porque você pediu, é um canal prioritário, mas eu não recomendo, porque já aconteceu de cliente, está com rádio fazendo barulho, ele não sabe o que que é, olha só, supondo que o canal 6 estivesse ok, vou tirar a antena aqui, que fica mais fácil, para você entender, aqui ó, não tem antena não, olha que esquisito, você está no canal 40, ok? Vamos ver se vai acontecer, aqui não aconteceu não, mas o do cliente, ficava dando um barulho, procurando o canal, isso acontece quando a gente faz isso aqui, deixa eu simular esse problema aqui, canal 80, menos 80, vou pôr ele como canal de prioridade, olha lá, o canal menos 80 está na prioridade, eu vou lá para o canal 200, vamos ver se agora vai dar, também não, no seu não deu, o do cliente deu, o do cliente ficou fazendo um barulhinho, porque ele ficava, entre dois canais muito longos, aí ficou fazendo um barulho, mas o seu não tem nada cara, ruído algum, nenhum ruído aqui de DDS, tem rádio que dá, seu rádio ficou limpinho, com relação ao ruído de DDS, está limpinho, mas eu não recomendo, aí, tá, como que tira, está no manual, você está com o canal menos 80, no, no, na prioridade, para tirar é só segurar o botão em cima, aqui do canal prioritário, zerou lá, mesma coisa é o grupo, tem dois canais no grupo, para tirar, é só segurar, zerou, não tem canal nenhum no grupo, ok? Se você escanear aqui, sem, antena, você tem um espectro limpo, se você colocar antena, você tem o espectro, de acordo com o que está acontecendo, mesmo no espectro de RF, e se você quiser limpar esse espectro, isso não está no manual, você segura o botão encoder, do encoder, aqui nesse menu, nessa, nesse modo aqui, ó, ó, vou segurar o botão do encoder, olha lá, ele limpa o ruído, e fica apenas as portadoras, ó, tá vendo? O ruído é interessante, para você ver a propagação, isso aqui, na verdade, é a propagação, esse, esse nível aqui, é a propagação, se você não quer ver, como está, e ver apenas a portadora, você segura, ele mostra apenas as portadoras, é uma análise de espectro, idêntico a um equipamento mesmo, de análise de espectro, aí, e também, deixa eu ir para outro vídeo, e também, seu rádio tem esse modo aqui, né, ó, vamos, colocar num canal qualquer aqui, a qualquer canal, aqui ó, o menu, segurou, um, dois, soltou, eu deixei entrar no espectro, é dois, eu segurei mais de três segundos, ó, um, dois, soltou, entrou no menu, aqui você tem o modo transverter, que pode ser, tanto por aqui, pelo menu, igual eu entrei por aqui, ou poderia ser por, por essa chave aqui, já abre o transverter, para você automaticamente, aqui volta, aqui vai para o transverter, volta, transverter, deixa eu ver se ele está salvando aqui, por exemplo, 7089, acho que são dois segundos, dois, não, são cinco segundos, para ele salvar a última alteração, que você fez no VFO, então, ó, tem que voltar naquela frequência, certinho, ou se você entrar por aqui, entrei no menu errado, se você entrar por aqui, mesma coisa, é, a frequência fica salva, só que aqui é o modo transverter, eu vou entrar no modo rádio receptor, aqui, eu vou lá embaixo, nos rádios, rádio em local, aqui, aqui, a Itatiaia, dependendo da antena, fica ruim, dependendo da antena, não fica bom, tá, isso, viu que interessante, por aqui também, você ajusta, os ruídos, ó, pelo Skelsch, porque essa conversão, ela gera muito harmônico, ela tem muito harmônico, então, fica um em cima do outro, fica um sinal em cima do outro, e eu elimino aqui, pelo Skelsch, eu tenho uma função de eliminar, de arredar esses ruídos, né, os filtros, eu voltei para o original, tá, aqui, ó, aqui também é filtro, ó, Então, seu rádio voltou, os filtros originais, tá, Concentração de milagres, de curas divinas, o homem de Deus, pastor Roberto Marena, e uma concentração de poder, Acho que é isso, cara, o resto aí, você vai aprender, aí o manual te ensina, Aqui o, o clarificador, ele tá, atuando como, como, unificado, TX e RX vai valer, mas você pode ir lá no menu, e tirar a unificação também, se você achar interessante, ó, Ó, clarificador, o 1 significa que tá ligado, você pode desligar, a unificação, e ele vai valer apenas na recepção, na hora que você transmitir, ele transmite, o real do canal, e na hora que você receber, ele recebe de acordo com o seu clarificador, mas o 1 faz receber e transmitir, de acordo com o clarificador, é o que o pessoal mais usa mesmo, pra sair do menu, segura o botão, saiu, bom, tá aí, deixa eu tirar isso da antena, que se não, cai um raio aqui, acaba com o serviço, se você quiser, é o que você quer,